Isso aí! Nada! Deixa eu te mostrar como é que se mexe, belezinha! Claro! Bicho, eu pego e vejo meu bebê Estourou o pneuzinho do carro Todo solícito, né? Você me achou, daí? Não sei nem trocar o pneu do carro O meu pai não me ensinou! Só um minutinho E o meu nome é... Otávio! Pra quem não é muito íntimo da história Ele já teve o caso com Otávio antes da fecina Se importa, a gente já vai pular essa parte Vamos fazer a cena de como foi o nosso love